E é foda, hein mano, queria passar na rede Não, deixa eu dirigir, Rickard, deixa eu dirigir, George Deu não, deu não, ajeita aqui Entra, coloca o cinto, coloca o cinto, todo mundo Eles tão, eles tão algemados, não tem como eles falar com ninguém Onde vocês tão, onde vocês tão